Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes, espero que esteja bem sintonizado com a Rádio SIM para ouvir com qualidade e também com alguma atenção este ser igreja que é o último antes do mês de agosto e como já é habitual no mês de agosto interrompemos a programação para depois retomarmos em setembro. Como sabem, e os nossos ouvintes habituais sabem isso mesmo, que podem consultar a primeira parte do programa no canal do Youtube da Diocese, onde estão não só os programas anteriores, mas como este, mas também na página da Diocese de Braga, em www.diocese-braga.pt. Portanto, há sempre modo de se informar, se hoje não conseguir apanhar todo o programa, pode completar a sua informação depois nestes meios de comunicação mais modernos. O Sr. Cónigo José Paulo Abreu é o nosso convidado desta noite, é um homem que tem múltiplas funções, por isso ele vem periodicamente ao nosso programa, porque é Presidente da Conferraria do Sameiro, Vigário-Geral e tem muitas mais ocupações. E como não é um homem para ver passar o mundo de braços cruzados e é um intervendivo, pois logicamente que o Sr. Cónigo é uma pessoa que tem que passar muitas vezes para abordar muitos temas da atualidade da vida da Igreja. Vamos começar pela Conferraria do Sameiro. Boa noite, Sr. Cónigo. Muito boa noite e a todos os ouvintes também. Muito obrigado mais uma vez por estar connosco. Sameiro, Nossa Senhora do Sameiro, Conferraria, festas para agosto, o que é que vai marcar, para lá, enfim, do ritmo normal do santuário, que é muito bom, o que é que vai marcar o mês de agosto como, digamos, pontos que devem ser referidos? Como se sabe, o Sameiro recebe duas peregrinações ao longo do ano. Uma é a peregrinação arquidiocesana, que acontece sempre no primeiro domingo de junho e que tem como trajeto, normalmente, da catedral até ao cimo do monte. E depois tem uma segunda peregrinação, essa a acontecer no terceiro domingo de agosto, a que nós chamamos a peregrinação dos imigrantes. E nesta peregrinação, naturalmente, entre as nossas muitas intenções, e cada um tem as suas, para além daquelas que propomos, rezamos também pelos nossos imigrantes, gente que luta fora de portas, pelo sustento, pela sua dignidade, pela sustentabilidade da sua família. E, portanto, nós queremos tê-los também no coração da mãe. Como esse é o mês em que, normalmente, os imigrantes nos visitam, queremos que eles sintam este carinho da mãe e o nosso, e, portanto, dedicamos-lhe essa peregrinação que já está no corre no dia 18 de agosto. É uma peregrinação com um trajeto reduzido relativamente à de junho. A partida é do Bom Jesus às 9h30 da manhã, do Santuário do Bom Jesus. Depois, ali pelo Fesquinho, pelo meio da mata, lá vamos... Peregrinando. Peregrinando, rezando, cantando. E depois, pelas 11 horas, temos a Eucaristia na cripta do Sámeiro. Nos últimos anos, esta é já a quarta edição, temos tido uma coreografia muito interessante, que penso também diz muito com a nossa cultura, com as raízes dos nossos imigrantes. Costumamos ter um espetáculo musical que tem por título Vamos Bailar à Senhora. Juntam-se uma série de grupos folclóricos, de ranchos folclóricos. Normalmente acolhem em festa a Senhora quando ela chega ao cimo do monte, antes mesmo da Eucaristia. E depois da parte da tarde, com início às 14h, reúnem-se os ranchos folclóricos junto ao Cruzeiro, portanto no fundo da avenida, e vêm por ali fora em desfile, e depois no espaço frontal à cripta. Fazem uma animação musical, um espetáculo que costuma ser de grande colorido. Eu acho muito interessante esta atividade, sobretudo porque procura responder à identidade, como o Sr. Cónico acabou de dizer, à identidade do nosso povo. Portanto, a religião não é nada desencarnado. Cristo quis ser um de nós, portanto a nossa cultura não pode ser alheia a esta benção da Igreja, e mesmo na alegria, o bailar à Senhora, acho que é um gesto muito bonito, muito positivo. É, a religião não é um tratado nem um catecismo. A religião é, sobretudo, uma forma de nos relacionarmos com Deus, nos exprimirmos diante dEle e deixarmos que Ele se exprima connosco e se relacione connosco. E, obviamente, o nosso povo tem formas próprias de se exprimir, de se relacionar, de manifestar o que sente, aquilo em que acredita. E esta forma tão popular dos rãs folclóricos tem a ver com a alma deste nosso povo e com a forma como Ele se manifesta, como Ele exterioriza os seus sentimentos e as suas crenças. E, portanto, acolhemos de bom grado a respeitar. Isto, eu penso que é uma resposta àquele desafio de João Paulo II na Eclésia na Europa, que dizia que os europeus parecem herdeiros que delapidaram o seu património. E ele lamentava, o Papa, o Beato João Paulo II, esta perda da memória, das nossas raízes cristãs, porque muitos desses bailados, dessas cantigas, têm uma fundamentação cristã, transmitem uma mensagem. A própria letra é lindíssima. Eles costumam começar com um cântico e depois com uma coreografia, exatamente onde eles vêm saudar a Senhora, e no meio dessa coreografia ajoelham-se todos, por entra a dança. Os homens tiram o seu chapéu e fazem uma vénia à Nossa Senhora. É extremamente comovente. E tem a ver com isto, de facto com as nossas raízes, com uma religião enculturada, porque na religião não existe apenas como estratosfera ou como um conjunto teórico de postulados. Existe, sim, encarnada na vida das pessoas e com as pessoas a exprimirem aquilo que são e aquilo em que acreditam no seu jeito muito próprio. Sem dúvida que o folclore é uma forma muito enculturada de o povo... Exprimir a sua fé. Exprimir. Eu acho que é importante, porque pensou-se durante algum tempo que a religião se deveria purificar de todos estes elementos estranhos à teologia pura, à especulação teológica, e isso não deu bom resultado, porque desencarnamos a religião das pessoas reais e concretas, das comunidades concretas. Mas é curioso que nós às vezes somos muito, muito apologistas da enculturação quando falamos, por exemplo, de costumes africanos ou de tribos. Também temos de perceber que o nosso povo também tem que ter esta religião enculturada. Temos que a respeitar. Temos que a respeitar. Obviamente que depois há aquele equilíbrio que sempre é necessário e sempre delicado diante do que são os costumes populares, o que são as tradições, e uma necessária evangelização daquilo que eventualmente, de facto, fere o núcleo do que é ser-se cristão ou da ética que o cristianismo impõe. Mas aqui, no caso, nada ofende a moral pública, nada ofende a doutrina, não, simplesmente... com o Papa Francisco, não é? Quer dizer, o cristão deve mostrar a sua alegria e não a cara de luto permanente. Disse ele há dois dias no Brasil. Exatamente. Sermos alegres e anunciar de forma alegre a nossa mensagem. Acordo muitas vezes o Nietzsche que dizia e eu acreditaria se visse os cristãos com cara de gente salva. E esse é um ótimo testemunho que nós temos que passar. Um testemunho de quem se sabe acolhido e amado por Deus, de quem sabe que por muitas tormentas que a vida apresenta ainda há quem conduz ao barco e ainda há quem tenha domínio sobre os mares. Portanto, nós temos sempre que... Que é... Ter o lado... Passar a âncora nesta esperança, nesta certeza que Deus não desapareceu, continua aí, mesmo por entre as águas agitadas e há que mostrar isto também para o exterior que é um testemunho fantástico. Nós podemos dar a quem nos procura, a quem nos observa, a quem olha para nós, se calhar até pensar que somos um bocado estranhos ou... Mas uma cara alegre é um púlpito. Eu lembro-me de quando era criança de ver os Romeiros para a Senhora do Viso e de madrugada, às três ou quatro da manhã, aquelas rusgas que cantavam, que hinos à Nossa Senhora, hinos profanos, com os ferneis à cabeça e lá caminhavam a pé e eu fiz essa experiência. E acho que esta cultura de raiz popular em que se come, se baila, se reza, tudo isso é a nossa identidade. De facto, é o entrosamento da fé na vida do cotidiano das pessoas, não é? Porque um Romeiro tem que comer, não vai só para rezar e fazer penitência. E também porque é que não há de cantar e dançar coisas que sejam alegres e divertidas. Essa mensagem acho que é importante. Portanto, o mês de Agosto, digamos que, e sendo um mês, às vezes esquecemos que é um mês mariano, pronto, é a Assunção de Nossa Senhora, depois Nossa Senhora Rainha há 22, e no meio fica São Bernardo, o grande cantor de Nossa Senhora. De facto, há um forte... Se me permitisse, só juntaria duas notas. Primeiro, para dizer do crescendo de grupos que têm aderido a esta iniciativa. Ou vamos bailar à Senhora, não? Exatamente. O que é também um termómetro que nos indica que é uma iniciativa bem aceite, de onde as pessoas gostam de participar. Nós este ano vamos ter seis grupos já assegurados, para, minto, sete grupos já assegurados, neste vamos bailar à Senhora. Começámos com quatro... E foi indo avançando. Já tem a referência dos grupos que são? Temos, temos, temos. É o grupo de Josefine, o grupo de Cabreiros, o grupo de Marrancos, o grupo de Palmeira, o grupo de Vimeiro, o grupo de Lamaçãs e os Sinos da Sé. Portanto, são sete no total, se não me engano. E ainda podem ir outros. E ainda podem, eventualmente, crescer. Já não será muito fácil agora, porque isto está sujeito a ensaios. Esta gente empanha-se, não é? Eles já bem... Portanto, há uma atividade de conjunto. Exatamente. Há dois meses, esta parte, que eles vêm preparar o meu acontecimento. O que também é muito bom, porque para eles a peregrinação não cai do céu, ou seja, é preparada. É qualquer coisa que eles, com carinho, estão a tratar, sempre na perspectiva de pensarem nos outros, o que é muito, muito interessante, nos imigrantes e nos outros peregrinos que acolhem esta peregrinação e se integram nela. E, portanto, queria sublinhar este crescendo de participação. Que é um bom sinal. Que é um bom sinal. E um sinal de que esta iniciativa é bem acolhida no âmbito popular. Ó, Sr. Gónego, e qual é a sua perceção do acolhimento dos peregrinos? Isto é, quem vai ao Sameiro neste dia e vê, e muitos provavelmente ficarão até admirados de ver ali grupos folclóricos a dançar em frente à cripta, diante da imagem de Nossa Senhora, como é que acha que as pessoas reagem? Não tenho... Qual é a perceção que têm, não é? É, não tenho tido reações negativas. Pelo contrário, as pessoas, quando eles acabam de atuar, ali mesmo na chegada da imagem, normalmente há uma explosão de palmas. Nós temos tido cuidado de fiar o mar esses acontecimentos. Fazemos sempre um pequenino DVD. E muita gente aparece depois a procurar o DVD porque quer levar esse DVD para os países... Onde estão a trabalhar. A França, a Palmeira, a Luxemburgo, onde estão. E, portanto, aparecem a procurar isso. Se não temos a gravação, o que significa que querem reviver o momento. O momento, pois... Naturalmente, porque lhes foi muito presenteiro, muito agradável. É uma boa iniciativa, dia 18 de agosto, pregrinação ao Sameiro, tradicional, e depois começa já a ser uma tradição, o Vamos Bairar à Senhora. E essa intervenção do Vamos Bairar à Senhora, e para passarmos a outra conversa, situa-se aí em que horas? Portanto, a missa é pelas 11 horas, e depois... Nós continuamos a chegar pelas 11, menos 10, tentamos chegar por aí, o que não é difícil, uma vez que o trajeto é apenas dois para cima. E, portanto, temos ali estes 10 minutos para esta coreografia, depois entramos na cripta, tentamos criar um ambiente diferente, como é evidente, estamos no espaço sagrado, e depois, como disse, às duas horas, a concentração dos grupos acontece no cruzeiro, as pessoas vão-se apercebendo, como eles vão fazendo algum barulho... Barulho, pois. As pessoas vão... Vão dando conta de que estão lá. Depois lá deixem as escadas em formatura, aquelas escadas do piso superior para o espaço frontal à cripta, e depois, normalmente, as pessoas estendem-se pela escadaria, e não desistem, mesmo, às vezes, está um bocado de sol... Pois é, estamos em agosto, não é? As pessoas não desistem, e é um agrado, é com muito gosto que as pessoas assistem, participam... Sr. Gónego, agora peço-lhe que dispa o casaco de Presidente da Conferaria e vista o de Vigário-Geral. Todos os anos, mais ou menos nesta altura, durante o mês de julho, o Sr. Arcebispo faz movimentação do clero, de átomos e presbíteros, para o serviço da diocese. Portanto, há movimentos maiores, outros mais reduzidos, têm sempre um impacto na vida das comunidades, porque há parocos que mudam de paróquia, há novos presbíteros que vão ocupar novas funções, ou outras funções, há sempre um movimento. Este movimento, este ano, foi razoavelmente grande. Nunca é neutro, isto é, o Sr. Arcebispo, a Vigararia-Geral, quando toma uma decisão de deslocar, ou de colocar um sacerdote, um diácono em um determinado serviço, ou leigos, que também há essa situação, isto não significa que, isto não mexe com a vida da Igreja, mexe. Quer dizer-nos, por exemplo, esta movimentação eclesiástica este ano, se há algum aspecto que mereça ser relevado? As mudanças, como é evidente, surgem por muitos fatores. Nons casos, porque o sacerdote atingiu o limite de idade ou das suas forças, noutros casos, porque o próprio sacerdote sente que é a hora de mudar para encontrar novos desafios, ou então porque se sente que é preciso que a paróquia conheça um sangue novo, uma refrescadela, uma mudança de estilo. Mas, de facto, em muitos casos, as mudanças são estratégicas e, uma vez que me oferece esta oportunidade, explicaria do seguinte jeito algumas das mudanças que ocorreram. Nós vamos centrar a nossa atenção no próximo ano, como é sabido, em termos de programa pastoral, na fé celebrada. E, portanto, as nossas celebrações vão estar debaixo de mira e vão estar debaixo de mira, naturalmente, no sentido de fazermos um upgrade, de melhorarmos a qualidade. Percebemos que, para melhorarmos a qualidade das nossas celebrações, temos que investir em todos os agentes da celebração. Estes todos os agentes, falámos dos leitores, falámos dos acólitos, falámos da animação musical, falámos dos MECs, dos Ministros Extraordinários da Comunhão. No próximo ano, teremos um investimento muito forte na melhoria destes agentes da celebração. Com esse intuito, deslocalizamos um sacerdote que estava para os lados de Cabeceiras e chamámos-lo aqui para as imediações de Braga, para que ele possa postar... Já se pode saber o nome, já foi publicado. Já foi publicado, é claro Marcelino, Francisco Marcelino, porque tem muitas apetências no campo da música e nós queremos, de facto, em termos de organistas, de condutores da Assembleia, queremos fazer aqui uma tentativa de melhoria e esperemos que consigamos os resultados. Uma celebração onde melhora a música e o envolvimento das pessoas e a participação musical da Assembleia é uma celebração que melhorou de qualidade. Portanto, precisamos de reforçar este setor, da formação dos que colaboram através da música e esta opção de trazermos o padre Francisco Marcelino para junto de nós, para aqui pertinho de Braga, ficará em Tibães, na paróquia Tibães, tem a ver com esta estratégia. Naturalmente, passamos por aqui a mensagem ou tentamos passar, este é um esforço para ser feito por todas as comunidades. É preciso que se leia melhor nas nossas Eucaristias. Se não se percebe a palavra proclamada, a homilia cai desenraizada e a palavra de Deus todos já percebemos, disto falamos tremendas vezes, imensas vezes, a palavra de Deus é para ter na devida conta e com o devido peso. É preciso melhorar os leitores, é preciso melhorar o serviço da coletada, porque a harmonia, a beleza de uma celebração também passa por aí e precisamos de formar melhor e mais muitos dos que colaboram nesse setor. E então sublinhava esta mudança que é estratégica, que é muito importante e que é uma mensagem também muito importante neste ano da fé celebrada, que vamos agora começar a partir do primeiro domingo de outubro, queremos melhorar a qualidade celebrativa, queremos melhorar as nossas celebrações. Há aqui um salto qualitativo que se exige, que se espera. Temos que tentar fazer esse salto, porque a boa vontade é ótima na igreja, o amadorismo é ótimo na igreja, o voluntariado é ótimo na igreja, mas tudo tem a sua dignidade, a sua importância e se queremos dignificar temos que seguir caminhos de exigência, de qualificação e de qualidade. Penso que é uma boa aposta essa de querer dar dignidade e valorizar a partir do lado estético o lado teológico e litúrgico, não é? Exatamente. Acho que é muito importante. E pronto, não é assim muito fácil, obviamente que nem sempre o transferir sacerdotes é tarefa fácil, é uma dor de cabeça que em primeira mão assume ser bispo e que ninguém lhe inveja, mas pronto, conseguimos fazer isto e estou feliz por isso. Isto implicou uma outra troca com o parque que estava em Tibães, que como sabe é um grande colaborador desta casa, desta rádio, que é o Pá de Luís Marinho. O Pá de Luís Marinho também não por acaso o deslocalizamos. Ele vai servir a nível nacional dos escuteiros, vai ser o assistente nacional dos escuteiros. Naturalmente que também isto não acontece fortuitamente, há aqui uma aposta clara num setor da pastoral que para a igreja... É vital. É vital. Estamos a falar dos jovens, estamos a falar de um projeto educativo muito interessante na faixa da juventude, estamos a falar de um movimento católico. O maior movimento de jovens que há em Portugal. O maior movimento de jovens que há em Portugal e até aqui quem prestava esse serviço de assistente nacional dos escuteiros era um sacerdote da diocese de Lisboa. Entretanto, obviamente, também Lisboa tem a sua carência de sacerdotes, etc., mas sobretudo sublinharam o facto de o escutismo ter nascido em Braga. Braga tem de facto um contingente enorme de escuteiros e portanto seria justo que agora fosse Braga a dar ao país este contributo através de um assistente espiritual. Quem será, quem não será, obviamente também. Padre Luís Marinho. Não é que o Padre Luís Marinho não nos fizesse ou não nos faça falta aqui, todos sabemos que sim, pelo seu valor, pela pessoa que é, mas outros valores mais altos se levantam, diz o poeta. Diz o poeta. E portanto, gostaria de sublinhar também esta mudança que não é apenas pessoa por pessoa, mas que tem a ver com uma visão estratégica e com a importância que a Igreja reconhece na pastoral juvenil, concretamente, neste âmbito dos escuteiros como o grande movimento maior de todos no âmbito da pastoral juvenil. Em termos de diaconado, também houve aqui uma mudança. O diaconado permanente ficará agora ligado à equipa formadora do seminário. ou seja, tentamos sistematizar, organizar e de alguma forma concentrar o que tem a ver com a pastoral vocacional. Os seminários, os pré-seminários e agora também estes diáconos permanentes ficarão sobre coordenação, sobre orientação, o movimento formativo que a equipa do seminário tenta implementar. Também aqui, obviamente, estamos a falar dos diáconos permanentes. E os diáconos permanentes, além desta mudança, se viram as nomeações, todos eles têm nomeação para um determinado setor e começamos a contar com uma bolsa maior de diáconos permanentes. É uma realidade que a nossa diocese, menos que outras, tem potenciado, tem acolhido, tem fomentado. Começamos agora também a tentar investir um pouquinho mais nesta gente, nestes leigos que se decidem a fazer formação, a preparar-se, a instruir-se, a formar-se espiritualmente para poderem, na situação de casados, mas pela disponibilidade que têm, pelo gosto têm, pela igreja e pela vontade têm de servir, de poderem dar o seu contributo nessa qualidade de diáconos permanentes. Há aqui, portanto, uma pegreda, há um acrescente e, sobretudo, ao perceber-se que eles são úteis na igreja, há trabalho para eles, há trabalho para todos. E para mais que houvesse. E para mais que houvesse. E, portanto, queria também sublinhar esta vertente que notoriamente aparece também enfatizada pelas nomeações que fizemos no presente ano. Um desses diáconos, a última nota que gostava de deixar, ficará ligada à pastoral da família. Haverá um assistente espiritual que depois, porque a pastoral da família envolve celebrações e os diáconos permanentes como essa vida não podem se levar a caristia nem a ouvir de confissão e, portanto, estará um sacerdote. Mas teremos um diácono permanente a trabalhar a tempo inteiro na pastoral familiar. Estamos no outro setor onde a igreja reconhecidamente sente que é preciso investir e, portanto, também houve este esforço de encontrarmos quem possa ajudar a igreja a estar aí no meio das nossas famílias e a pedir-lhes que vão crescendo na sua identidade, na sua espiritualidade, nesta missão tão importante que as famílias têm na sociedade de hoje e de todas as sociedades. Até porque normalmente são pessoas casadas que têm a sua própria família. E a sua experiência. E a sua experiência própria. Acho que é importante. Conhecem as alegrias e as tristezas, as suspensas e as angústias que as famílias têm. Evidentemente. E por saber próprio. E, portanto... Acho que isso é uma... se eu posso opinar. Evidentemente. Acho que foi uma boa decisão. Aqui há muitos anos eu estive na Holanda com a minha mulher e o responsável da pastoral da família na Holanda era um diácono permanente. Era um homem casado. Sim, sim. Mas estava ordenado como tal. Há algum aspecto mais que o Sr. Cónico queira... Uma última nota que eu poderia deixar. Enfim, obviamente que as mudanças são tempos de esperança. Combinha perceber-se isto. Quando aparece este movimento eclesiástico não é apenas uma lista telefónica que se chapa em duas páginas de jornal. Há toda uma esperança que passa por aqui. A esperança de que as comunidades acolham bem. A esperança de que estas nomeações signifiquem para a Igreja uma melhoria. A esperança de que quem acolhe e quem chega encontrem o caminho, o espaço e os corações suficientemente acolhedores para poderem começar uma nova caminhada. E, portanto, queria pedir às comunidades que recebem novos pastores depois que os acolham, que os acolham com ânimo e dentro desta lógica que é somos Igreja todos. A Igreja constrói-se com todos. Vem um responsável, alguém para orientar, para prestar assistência espiritual, mas este alguém que vai está à espera de alguém que já lá está. E é importante que há dois anos ou com o Sr. Assis, conversávamos aqui neste programa sobre isso e, de facto, nenhum sacerdote é ordenado para o serviço de uma paróquia, mas para o serviço das paróquias. Portanto, ele está ao serviço de qualquer. E os leigos têm que admitir que, por necessidades pastorais, o pastor supremo da diocese pode entender deslocalizar um determinado sacerdote porque é mais útil ou terá um papel. Não há organização nenhuma onde a gestão dos recursos humanos não seja importante. É evidentemente. E esta gestão dos recursos humanos, sabemos que em alguns casos isto é doloroso porque, felizmente, as pessoas gostam do seu paro e, portanto, há aqui um... É natural e é bom que assim seja. E ficamos todos contentes por isso quando percebemos que a comunidade gosta do paro. Agora, há que perceber a Igreja neste todo e há que perceber que há, de facto, uma rentabilização de recursos humanos, uma gestão de recursos humanos que, em alguns casos, de forma um pouco sofrida, mas inevitável, obriga à mudança das pessoas. Sr. Conor, muito obrigado. Se me permitisse e se concordasse, eu ia pedir-lhe, agora na qualidade de sacerdote, cristão, fiel, batizado, que dissesse duas palavras sobre a sua perceção da visita que o Papa Francisco está a fazer ao Brasil. Muito rapidamente, porque penso que seria lamentável que nós, a Igreja que está em Braga, não tivéssemos um olhar especial, não tanto sobre aqueles milhões de jovens que estão no Brasil dos quatro cantos do mundo, mas o significado desta viagem. O que é que está a perceber-se nesta viagem? Curiosamente, esta é a viagem que eu mesmo nos tenho acompanhado por colisão de compromissos, não é? Estivemos lá em cima no Sameiro, como certamente sabem a reunião com todos os arciprestos, vice-arciprestos, ex-bispos, para programar exatamente o ano pastoral. Por outro lado, isso deu-me uma perspetiva diferente, que é o que as pessoas me dizem. Ontem, confesso que ainda perdi duas horitas na neta até os principais momentos da visita, mas sobretudo acho que há um testemunho absolutamente eloquente, fantástico, que este Papa tem dado. Eu ontem assisti um bocadinho à inauguração daquela instituição para os toxicodependentes que o Papa foi inaugurar e reparei que os abraços que ele deu foi exatamente a gente que saiu da dependência física e que foram fazer aqueles depoimentos, aqueles testemunhos e via o Papa entusiasmado a levantar-se da cadeira e a dar um abraço assim sincero, caloroso a esses heróis que foram capazes de se desenterrar da lama e que agora assumiram o destino nas próprias mãos. É o Papa da simplicidade, é o Papa do sorriso, é o Papa das crianças, é o Papa dos mais pobres. Toda a gente se choca com a quebra de protocolo que ele faz sistematicamente quando percebe que chegou a hora de dar um abraço a uma criança ou um beijo. Ele não pensa duas vezes. Ele não pensa duas vezes. Imagino que aqueles seguranças andam com a cabeça à roda. Acredito. E não é fácil o trabalho deles com um Papa assim. Agora que de facto o testemunho que ele tem deixado desprendimento, simplicidade, do lado pobre que é preciso abraçar, a palavra de esperança que ele tem levado àquele Brasil é assim qualquer coisa de estrondoso. É um monumento. A própria postura dele, a maneira como sorri, como se comporta, é um sermão. É um sermão contínuo, ininterrupto e que penso trará frutos para o Brasil e para a Igreja Universal. E para o mundo. Porque podem existir muitas palavras, mas eu recordo muitas vezes a frase de um amigo meu que dizia vê-se de calas, não aguento com o barulho do teu bom testemunho. E penso que isto caracteriza exatamente aquilo que o Papa tem feito, mais que as palavras muito queridas. Alguém me contou, não vi, se vou dizer balela, peço desculpa aos ouvintes. Mas vendia pelo preço que comprou. Mas vendia pelo preço que a comprei e que era posso entrar, não trago prata nem ouro, trago uma coisa deliciosa. E pronto, é este Papa assim despojado, simples, humilde e caloroso que certamente por isto mesmo, independentemente dos discursos que também são belíssimos e alguns tenho ouvido, mas por esta postura, por este modo de ser Papa, por este modo de ser cristão e de estar na Igreja e no mundo, penso que vai deixar uma marca absolutamente indeleba. Sra. Sra. é a benção de Nossa Senhora para vós que aqui estáis e para os ouvintes todos que nos ouvem. Muito obrigado. Boa noite a todos.